Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido E eu não duvido já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te aluncio no senhor das catedrais Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem, 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 tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido E eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio no sinuso das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Que beleza!